Olá, colegas advogados e advogadas de Santa Catarina. Hoje vamos falar sobre dois temas muito importantes para a advocacia, prerrogativas profissionais e honorários advocatícios. Dentre as prerrogativas profissionais está o livre acesso aos fóruns, tribunais e gabinetes. Como desembargador, o meu gabinete estará sempre aberto e com livre acesso a todos os advogados. Os honorários advocatícios são verba alimentar e não podem ser fixados de maneira aviltante. O novo CPC trouxe regras claras de fixação de honorários. Como desembargador, aplicarei as novas regras do CPC na fixação dos honorários. E para isso, eu conto com o seu voto no dia 21 de junho.